Olá, pessoal! Estou aqui com o Leandro, nosso amigo, presidente da Associação Comercial. E está comigo para bater um papo, tá, pessoal? Para falar sobre a volta do comércio em Porto Ferreira, a pós-pandemia, né? E saber um pouco mais sobre a associação, os projetos da associação, as novas ideias, as novas campanhas que a Associação Comercial está trazendo para Porto Ferreira. Olá, pessoal! Tudo bem? Porto Ferreira, agora, vai entrando aos eixos, né? Com a última flexibilização que a gente pode ficar aqui sem máscara, então tem tudo para o comércio voltar ao normal. Porto Ferreira nunca parou. Até quando as lojas estavam fechadas, o comércio deu um jeito e foi se inovando. A Associação Comercial sempre procura ajudar, principalmente os associados, desenvolvendo as campanhas com prêmios. Então, lá em 2019, nós chegamos a sortear carro e moto. Em 2020, mesmo com a pandemia, nós fizemos a promoção de Natal. Em 2021, a mesma coisa. E agora, em 2022, nós estamos lançando a raspadinha premiada, com 55 mil reais em prêmios instantâneos. Ou seja, o cliente raspou na loja, ele já pode comprar naquela loja aquele valor que foi sorteado para ele. Isso, a Associação Comercial está investindo, ajudando a aquecer o comércio dos nossos associados. Lojas não associadas também podem participar, mas aí tem um custo a parte. Os associados não têm custo nenhum. Então, a premiação é como um presente mesmo para os associados. Outra coisa, que esse ano, a Associação Comercial completa 50 anos. Nós vamos ter o Jantar Dançante, no dia 8 de outubro. Vai ser no espaço do Ridinei, Eu Garijo Eventos. Com duas super atrações. Banda Doce Veneno e Banda Roderrana. Então, um atrativo também para o lazer social aqui para a população de Porto Ferreira. Outra coisa interessante que nós estamos nos finalmente, graças a Deus, é quanto ao projeto da nossa nova sede, que vai ser ali na Rua Perón de Gínio, em frente ao Poupa Tempo Municipal. Então, nós vamos construir um prédio novo, totalmente acessível. E, com isso, vai conseguir trazer mais cursos para Porto Ferreira, inclusive a Faculdade do Comércio, em parceria com a Facesp. Então, muitos cursos nós vamos conseguir trazer para Porto Ferreira, conseguindo gerar um melhor atendimento aqui na cidade, desenvolver o comércio como um todo. E, fora tudo isso, tem mais uma novidade. Ai, que bom! A Associação Comercial fez a aquisição de uma área que nós pretendemos fazer a sede de lazer. Aí, essa área é vizinha da ABB, é quase um alqueire de área. E nós vamos desenvolver um projeto, assim que acabar esse projeto da nova sede que está para sair, estamos aguardando a aprovação da Prefeitura, já para iniciar. Eu acredito que o mês que vem a gente já inicia essa obra. Já está tudo orçado. A partir desse momento, nós vamos começar a pensar na nossa sede recreativa também. Que legal, está vendo, pessoal? Isso aí é a nova ação para Porto Ferreira, trazendo novas frentes para o comércio local. E esse espaço de lazer serão para os associados. Sim. Que legal. Então, seria chamar mais associados para fazer parte dessa associação e fortalecer o comércio de Porto Ferreira. Essa é a ideia. Sim, trazer mais benefícios agregando lazer. Porque muita gente acha que a Associação Comercial é só para negativar o nome. Até isso já vem mudando. Porque hoje está usando cada vez mais o cadastro positivo. Que mostra o score de quanto esse cliente é bom pagador. Sim. Fora isso, a gente tem assessoria jurídica, cobrança de dívida, convênio odontológico, convênio clínico da dona Balbina. Para quem está assistindo a gente e quiser fazer parte da Associação Comercial, como que faz? Pode ir lá pessoalmente na Associação Comercial, que hoje é na Dr. Carlinho do Valeriane 917, ou ligar 3581-2391 e solicitar uma visita do nosso comercial. Bacana. Essa é mais uma entrevista que a gente está fazendo aqui para Porto Ferreira ver que a Associação Comercial de Porto Ferreira funciona. Porto Ferreira nunca parou. Tanto o comércio central, quanto o comércio do circuito da cerâmica, sempre foi se inovando, trabalhando, fazendo live. E está crescendo agora? Inclusive, até agora que liberou tudo. A gente repara que as lives continuam, porque os clientes ficam sossegados. Vamos assistir a live lá em casa, muitas vezes compra e a pessoa já entrega lá, ou agenda que dia que vai retirar, então é uma facilidade. É verdade. Então é uma inovação que veio para ficar, eu acredito. A gente vê até grandes lojas que têm aplicativo, você entra no aplicativo lá e fala, vai iniciar uma live, você vê algumas promoções exclusivas. É verdade. Então é uma coisa que veio, pegou, e agora é só torcer para voltar tudo ao normal. Hoje nós estamos aqui conversando dia 24, 24 de março, o dólar está abaixando, veio aí uma sequência de abaixando, então para nós é excelente. Eu compro alumínio, é tudo vinculado ao dólar. Hoje já foi uma loucura para comprar. Não aguentava mais escutar que subiu, que subiu, que subiu. Vamos ver agora se abaixa, o que a gente mais quer escutar é que abaixou. Obrigado mais uma vez. E um abraço a todos.